A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Fiquei muito feliz Porque eu cheguei aqui com antecedência Mas não pude jogar o primeiro turno E fico feliz por ter estrear já marcando Por ter jogado a equipe E parabenizar todo o grupo também Que todo mundo jogou bem Homenagear essa vitória pra eles Homenagear a minha família que veio a prestigiar Minha mulher e minha filha que estão lá em Porto Alegre O GD 3 Minute de hoje foi a força da nossa equipe Porque a equipe não são só os anos que estão jogando São 18 O Cisne no final da botão de lesão Sentiu E o que entrou no lugar dele correspondeu E é assim que acontece sempre com o nosso time A gente só não pode entrar como a gente Entrou no segundo tempo Desplicente Mas isso aí é trabalho forte Que a Pai de Céu abençoou a gente mais uma vez O mais importante pra gente É ter iniciado uma Taça Rio Depois da nossa participação na Taça Guanabara De uma forma vitoriosa Porque Samuã era um adversário difícil Que fez alguns jogos difíceis, interessantes Na Taça Guanabara Inclusive contra o Fluminense Que foi o campeão Estavam ganhando de 2x1 até o finalzinho do jogo E aí o Fluminense conseguiu virar Enfim Nós sabíamos que teria um adversário difícil Que entra em igualdade de condições com a gente Porque está começando uma nova competição Que é a Taça Rio Enfim Mas toda a caminhada começa pelo primeiro passo E a gente trabalhou em função disso De vencer o jogo A gente faz um bom primeiro tempo Apesar de não ter sido agressivo Não ter muitas chances de gols E a gente toma um gol com um minuto no segundo tempo O time não se desespera Se reequilibra na partida E consegue fazer os três gols Gerando uma tranquilidade Houve a estreia de alguns jogadores Jogadores que chegaram ao clube Jogadores que estavam lesionados A gente teve uma situação também nova Em função disso tudo E o mais importante é ter feito O nosso dever de casa E ter conseguido os três pontos O meu lado é que a gente estava memerou